Olá, meus melhores presentes! Olha quem vai estar quarta-feira aqui agora no nosso programa aqui no Talk News, a partir das 19 horas, a talentosa, essa lindíssima Camila Maria! Isso aí, gente, quarta-feira agora não perca, eu tô contando um pouco da minha história, da minha carreira, vocês não podem perder, quarta-feira! É lógico que não, é aqui no Talk News, só para vocês, viu? Tchau, tchau!